Arranhas um dinheirinho e tudo vai ser perfeito. Caso contrário. O que é que foi, Duarte? Se não ficas contente, eu moraria poderes fazer mais anúncios. O que é isto? É uma convocatória para uma reunião amanhã no shopping place comigo. E o que mais é que vai ser convocado? Várias pessoas. O que é que estás aqui a fazer? Vim ver. O que é que vai ser usado para ti, foi? O Miguel vai se passar quando descobriu tudo. Estou para parar. Eu nem imagino, não imagino mesmo. Conseguiste convencer o que era sua assinatura na conservatória? Tu não vais conseguir lidar de mim. Ensinaram-lhe o que acabou, André. Olá, maninha. O leque dos suspeitos está reunido. Podemos começar. Eu não percebi porquê que se deu a tanto trabalho, inspetora. Para mim é mais do que evidente que quem matou o Fernando. Está sentada ali ao fundo. Eu tenho a certeza que o assassino do Dr. Fernando Macieira está aqui entre nós. Quanto à sua identidade, é um mistério que vai durar muito pouco. Oh, está no ar, vem o bebê. O Dr. Fernando tinha deixado bem claro que o ia despedir. O senhor ia ficar sem trabalho. E, consequentemente, ia perder a custódia do seu filho para sempre. O que é isso? Assim como pode ser verdade que a Josefa que adorava a patroa e os filhos dela tenha pegado-me uma arma para matar o patrão. Alcander esteve com o Fernando horas antes de ele morrer e discutiu com ele por causa da traição à Rita. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri